Música Olá amigo internauta, seja bem vindo ao programa Consciência Próspera Hoje dia 26 de julho, dia da vovó Dizem o calendário que hoje estamos festejando aí várias vovós transmitindo as suas sabedorias E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre um filme que é um documentário aqui Um dos primeiros documentários sobre desenvolvimento humano, show de bola Que é o Código da Atração, é um filme que vocês vão ver o trailer agora no início Olha, mas antes ainda vocês virem o trailer, lembro que o programa ele é ao vivo Você pode estar mandando aqui perguntas via chat, questões sobre esse tema, o Código da Atração, a lei da atração E essas experiências que a gente desenvolve no decorrer da vida De realizar os nossos sonhos, de realizar os nossos potenciais E transmitir para a vida, materializar as nossas realizações E trazer para a matéria as nossas realizações Uma das finalidades do programa é esse também Trazer, convidar as pessoas que inspirem a gente a realmente nos realizarmos como seres humanos E esse filme tem tudo a ver com isso Vamos rodar agora aí o trailer do filme Esse documentário, o Código da Atração A todo instante, você pode escolher a direção a ser tomada Sem mágica, mas de um jeito que traz resultados que parecem pura magia Todo mundo quer ser bem tratado A gente nasceu para ser amado Lembre-se de todos os dias Você agradecer Agradecer aquilo que você já tem Para poder declarar onde você quer chegar Precisa saber onde você está A vida raramente é uma linha reta Normalmente, há vários momentos nos quais você vira para a esquerda ou para a direita Corrigindo a direção para a qual você vai Caso contrário, o carrinho pode cair Eu atropelei um ônibus Como a moto Eu literalmente quebrei a cara Matilar, mandíbula, seto dentes 19 de dezembro de 2006 Eu fiz minha última decolagem de parapente Eu não tive opção, eu tive que me jogar Eu havia fraturado a vértebra T12 da coluna As testemunhas dizem que eu caí de cerca de 10 metros de altura Eu sempre levei a vida fazendo aquilo que eu gostava Eu acho que o grande lance da vida é você fazer aquilo que você gosta E o principal que é a felicidade Ela é de graça, gente, para quem quiser A gente está rodeado de informação, de propaganda De coisas que os outros querem Busque a sua verdade Não existe uma coisa pronta Cada decisão é um novo avião Um novo destino Um novo lugar a ser visitado E tudo aquilo que você assiste Escuta, observa, fala ou sente Torna-se um aliado Ou um obstáculo Para que você chegue até onde deseje em sua vida Este filme foi feito Para ser um aliado Você atrai aquilo que é Você atrai o que transmite Olha aí, você viu que bacana este filme Que bacana este documentário Já vou fazer um convite antes de apresentar os convidados Vai ter aqui um screening Aqui no Instituto Rio Segredo É, você vai poder assistir o filme aqui Dia 5 de agosto Vamos aqui voltar para os nossos convidados Porque eles sabem maiores informações Mas é dia 5 de agosto Uma sexta-feira Reservem na sua agenda Para você vir aqui assistir o filme O Código da Atração Primeiro vamos apresentar aqui nossos convidados Aqui nós estamos Aqui do lado é Alberto Quintino Bem-vindo, Alberto Muito obrigado, boa noite Boa noite a todos que estão em casa Isso aí Marcos Rossi Boa noite, boa noite Samuel Boa noite pessoal E Tom Nelson Boa noite Eu fiquei especialmente interessado nesse Parabéns para os vovós Olha aí Porque fiquei sabendo que o quinto meu nasceu Semana passada em Santiago de Chile Olha aí Então olha aí Eu não fiz quase praticamente nada Para você ver, né Aquela coisa da sementinha, né Ela cai, rola e vai dando o que falar, né Assim como as nossas experiências em realizar os nossos sonhos, não é isso? Com certeza Por falar em sonhos Gostaria que você falasse Fala um pouquinho mais sobre isso Sobre qual é a importância de nós realizarmos esse sonho Bom, eu acho que como eu tive a experiência até que eu passo um pouco no filme Quando eu saí daquela situação de ter atropelado o ônibus com a moto Eu voltei e tive algumas coisinhas que eu comecei a perceber que tudo o que eu fazia com facilidade Era o que eu achava antes do acidente que eram difíceis E as mais fáceis fazia com mais brincadeira Com mais tranquilidade Aí eu vi a importância de realmente realizar os sonhos Porque eu falei, caramba, e agora? Será que eu voltei para cá? Para quê? Porque tem uma música que fala que o homem só sente que está vivo Se os sonhos você realiza Acho que é a de O homem se humilha, se casta aos seus sonhos, não é isso? Então é importante você realizar porque é assim que a nossa vida E não só a vida do planeta, da humanidade em si Ela vem caminhando Então quanto mais você conseguir realizar o sonho, fazê-lo realidade Eu acho que a gente se sente mais Deixamos a sementinha, como você acabou de falar Porque a gente consegue, isso é importante para nós Então é buscar, o que eu digo também no filme O desejo de alcançar, cria o desafio de fazer Então você tem uma ideia, você pensar em fazer alguma coisa Sentir que você pode e colocar em ação Na hora que você faz isso, você sente um estado de graça Conseguir Isso é importante E falar um pouco sobre o filme também Vocês vão falar também, a oportunidade de falar sobre os sonhos mesmo Mas qual foi o objetivo do filme? Como é que se formou esse filme? Para as pessoas também se interagam A gente viu o trailer, e depois a gente entrar um pouco mais Aprofundar nesse aspecto do sonho Como é que começou o filme O Código da Atração? Bom, eu vou fazer um breve Colocar, porque eu estou fazendo apresentações Bastante do filme ultimamente Em breves palavras, uma coisa mais curta Tudo nasceu com o que é o apresentador E roteirista do filme Que é o Aldo Novak Ele conheceu esse filme Como o filme O Segredo Numa das viagens que ele chegou a fazer Nas primeiras viagens que ele fez Para Machu Picchu Quando ele é convidado para ser o coach Uma espécie de treinador Te pega onde você está Para chegar onde você deseja chegar Uma pessoa passou para ele um filme E falou, assiste Que é uma coisa interessante Que está na internet Está febre, não sei o que É o segredo O segredo desse filme Uma hora ele olhou, assistiu E ao assistir E falou, caramba, isso não tem segredo nenhum Eu já, a lei da atração Ele já falava sobre isso Em 2001 Numa palestra que ele tinha É o Parlamento da Mente Aí, foi Eu vou entrar em contato com eles lá Porque eu não queria usar o filme Em Pirata, né? Eu quero usar Quem sabe Pode usar na palestra dele Então Aí eu entrei em contato com a empresa Lá nos Estados Unidos Que falou, olha Fala com o pessoal do México Do México Falou, vale no Rio de Janeiro Que estão instalando Olha, eu sou novo aqui Sou um palestrante Falo sobre a lei da atração Opa Legal que você ligou Obrigado O seu tio só Falei Falei, é só um negocinho Aí quando passou Para o telefone Quer dizer que você vai ser O porta-voz nosso Falei Olha Não, eu estou só querendo Um filme para gravar Aí conversaram Acabaram se tornando Porta-voz E com isso Passou pelo país Fazendo apresentações Acompanhando as apresentações Nisso rolou Ao filme O livro O segredo para realizar seus sonhos Que era uma tradução Daquilo que ele falava Nas palestras Depois foi feito A vida não tem segredo Além de O livro foi também colocado Para deficientes auditivos Visuais Para um audiolivro E depois veio Você Atrai com o Transmit Que foi uma febre também Na hora do lançamento Em 2008 E de lá para cá Aconteceu Também de ser porta-voz Do O efeito sombra Aí foi Puxa, isso aqui Os dois Dão certinho Por isso que até Na frente do filme Está aqui Esse filme É a peça que faltava Em O Segredo E o efeito sombra Para montar O quebra-cabeças Da sua felicidade Exatamente isso Que nós conseguimos colocar Foi assim que o filme Foi lançado E agora foi feito Remasterizado Remasterizado Então quem tiver o filme Não só vai ter Uma Remasterização Uma coisa mais inédita Com cenas inéditas Como também Vai ser Tem uma hora De entrevista Sobre o segredo Sobre o efeito sombra E algumas coisinhas Alguns capítulos Do audiolivro Pronto É isso aqui A história na verdade É essa Detalhe A lei da atração Funcionou desde o momento Que foi feito Esse primeiro bate-papo Ele demorou Seis minutos Para mudar a vida dele Nossa Seis minutos Que ele falou com o México Alguns Estados Unidos No México Depois seis minutos Mudou a vida dele E o nosso filme também O nosso filme também Demorou seis dias Para ser Não seis dias Vamos conversar Chegamos Chegamos Todo mundo Foi participar E na hora de participar Demorou seis dias Para chegar e mandar Para a Sony E fazer a parte principal Matriz Seis dias Porque teve O problema Na frente Foi feito Uma junção Do Marcelo Com ele Vamos fazer Seis dias Não sei o que tem a ver Deu seis Mas tem muito seis Que persegue a gente Mais positivamente E se realiza Isso que é bacana Então a gente já teve aqui Uma prévia Do que é realmente O DVD O filme O documentário E a gente agora Voltamos já já Para conversar Continuar conversando Aqui com o elenco Que participa do filme Esse documentário O Código da Atração Fica com a gente Fica aí Que a gente volta rapidinho